Será realizada entre os dias 3 e 6 de novembro no Palacete Provincial, que fica na Praça Eleodoro Balbi, no centro da cidade. A mostra Casa Museu Wagner Mello, que reunirá mais de 1.900 objetos e uma programação com exibição de vídeos e leituras dramatizadas que contemplam 71 anos da vida do artista amazonense. O evento, que será gratuito, é um misto de acervo e processos criativos do diretor, cenógrafo, produtor e dramaturgo Wagner Mello. Para visitar o Palacete e a mostra do Wagner Mello, é preciso o agendamento pelo Portal da Cultura, esse que aparece aqui na tela, além de estar com o esquema vacinal completo contra a Covid. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e nos acompanhe em nossas redes sociais. e se inscreva no canal no YouTube,